Música A decisão da Justiça Federal de Pernambuco surpreendeu o governo. A ação suspende os efeitos da medida provisória 814, que permite a privatização da Eletrobras e suas subsidiárias. A Justiça entende que o governo federal não apresentou critérios para alterar o situ elétrico nacional. E pode lesar o patrimônio público. No Acre, a decisão foi comemorada pelo Sindicato dos Urbanitários, que é contrário à privatização. Essa é uma luta nacional. Estamos juntos através da Federação Nacional dos Urbanitários, através do CNE, que é o Comando Nacional dos Estados Unidos. Estamos entrando com ações em todos os estados para exatamente ou barrar essa privatização da forma que eles querem fazer ou pelo menos abrir um debate. O que está faltando é um debate. É isso que nós estamos cobrando da bancada federal do Estado do Acre, que faz como está sendo feito no Nordeste. Independente de partidos, os governadores, os deputados federais e senadores estão juntos pelo povo do Nordeste. Por meio de nota, o Ministério de Minas e Energia disse que não foi ouvido previamente e deve recorrer à decisão. O projeto sobre a lei de privatização já estava pronto e nas mãos da Casa Civil. O Ministério informou ainda que o governo não tem condições de continuar com a empresa de energia elétrica por falta de recursos e por isso não consegue gerar competitividade e valorização sem evitar desperdícios.